Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o cooler Cylon 4F da Aerocool, vou mostrar também como fazer a instalação dele, os testes de temperatura e os efeitos RGB. Tem esse cooler na loja Aerocool, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo e vou deixar também o cupom com 10% de desconto na compra desse cooler e de outros produtos Aerocool. O cooler vem nessa caixa, aqui na lateral da caixa tem todas as especificações desse cooler e também do fã do cooler, tem também aqui todos os soquetes que esse cooler é compatível e tem também todas as medidas desse cooler, ele tem 160mm de altura, 126,5mm de largura e 76mm de espessura. Aqui dentro da caixa vem essa caixa pequena, nessa caixa pequena vem os kits para instalação em vários modelos de soquete, esse daqui é o do soquete 2011, vem esse outro kit para soquete Intel, esse kit para soquete AMD e vem esse pacote com o suporte para colocar na parte de baixo da placa mãe, nesse pacote também vem uma bisnaguinha com pasta térmica, vem também essas capinhas de plástico e os parafusos para fazer a instalação do suporte e vem também um cabo RGB de 3 pinos 5V, aqui na caixa também vem o manual, mostra aqui bem detalhado cada componente que vem junto com esse cooler e mostra como fazer a instalação nos soquetes AMD e também em cada soquete da Intel. O cooler vem bem embalado aqui com essa espuma e vem embalado também com esse plástico. O cooler é assim, aqui na parte da frente ele tem uma ventoinha de 120mm, esse cooler tem RGB aqui no fan, tem RGB também nesse círculo em redor do fan e tem RGB também nesse filete da parte de cima. Aqui na parte de cima também tem esse detalhe aqui em relevo, esse fan ele é removível, então se precisar fazer uma limpeza ali pela parte de trás do fan, é só girar as duas travinhas que tem aqui na parte de baixo do fan, tem outra travinha aqui nesse lado também, e deslizar o fan para a parte de cima do cooler. Vai sair essa parte da frente do cooler, junto com a parte de cima, então facilita bastante a limpeza da parte de trás do fan e também das aletas de dissipação. A torre de dissipação desse cooler ela é bem grande, ele tem 4 heatpipes, os 4 heatpipes ele sai aqui pelos dois lados, percorre aqui todas as aletas de dissipação e terminam aqui na parte de cima, então tem um sistema muito bom aqui de dissipação de calor, para encaixar o fan aqui novamente é só encaixar ele aqui na parte de cima das aletas e ir deslizando aqui até na parte de baixo e depois é só fechar essas duas travinhas. No cooler vem um conector PWM de 4 pinos e se tiver uma placa mãe que tem um conector ARGB de 3 pinos 5V, é só ligar esse cabo nesse cabo de 2 pinos do cooler e ligar esse conector na placa mãe, daí vai conseguir controlar os efeitos pelo software RGB da placa mãe. Agora eu vou mostrar como fazer a instalação desse cooler na placa mãe, aqui o processador já está instalado no lugar, primeiro tem que remover esses dois suportes da placa mãe para instalar o suporte do cooler. Já tirei aqui os dois suportes, tem que tirar esse suporte da parte de baixo também. Agora eu vou preparar esse suporte para encaixar ali na parte de baixo da placa mãe, ele vai servir para todos os tipos de soquete. Essas furações aqui é para o soquete Intel e essas outras furações aqui é para o soquete AMD. O soquete da minha placa mãe é o AM4, junto com o suporte vem essas quatro pecinhas. Eu vou encaixar uma pecinha em cada uma dessas furações que está escrito AMD4. Gira aqui certinho para encaixar essa pecinha. Junto com o suporte também vem essas tampinhas de plástico. As amarelas são para soquete Intel e as pretas são para soquete AMD. Então eu vou usar essa tampinha preta para segurar essa pecinha no lugar. É só encaixar essa pecinha de plástico aqui por cima. Agora essa pecinha de metal não sai mais do lugar. Vou fazer a mesma coisa nas outras furações. O suporte já está pronto para encaixar na parte de trás da placa mãe. Aqui é só levantar a placa mãe, colocar aqui o suporte e encaixar essas quatro pecinhas de metal aqui na furação da placa mãe. Agora eu vou instalar o suporte aqui no cooler do processador. Para instalar o suporte tem que retirar aqui a fan. Eu vou usar o suporte desse pacotinho que está escrito AMD. O suporte ele é instalado nessa posição, aqui na parte de baixo do cooler. Agora é só fixar com esse parafuso que vem junto no kit. Os dois suportes já estão instalados aqui no lugar. Agora é só arrancar esse adesivo antes de fazer a instalação do cooler. Colocar a pasta térmica aqui no processador antes de instalar o cooler. Eu vou usar a pasta térmica Baraf S da Aerocool. Colocar um pouco de pasta térmica aqui no centro do processador. E espalhar com essa espátula. Espalhei a pasta térmica em cima de todo o processador. Deixei uma camada bem fina de pasta térmica. Agora é só encaixar o cooler aqui no lugar. Aqui tem que parafusar em X para o cooler aqui alinhar certinho em cima do processador. Então eu vou apertar um pouco esse parafuso. Depois eu vou apertar um pouco esse parafuso aqui de trás. Depois eu vou apertar um pouco esse. E por último aquele outro parafuso ali da parte de trás. E depois eu vou repetindo esse processo até o parafuso aqui parar de girar. Já apertei todos os parafusos, eles não giram mais. Agora eu já vou instalar a fan do cooler do processador. E fechar as duas travinhas aqui da parte de baixo. O cooler do processador tem esse cabinho PWM para fazer a fan girar. É só ligar no conector CPU Fan da placa mãe. E tem também esse cabinho ARGB para controlar os efeitos. É só ligar nesse conector de dois pinos do cooler. E o conector ARGB é só ligar nesse conector ARGB de 3 pinos 5 volts da placa mãe. Então já está instalado aqui o cooler do processador. Terminei de instalar todos os componentes. Esse cooler ficou muito lindo aqui no PC. Fica muito bonito os efeitos de RGB nesse cooler. Ele tem RGB nesse filete na parte de cima. No fan e nesse círculo em redor do fan. Eu liguei o cooler e os outros componentes ARGB do PC naquele conector ARGB da placa mãe. Então todos os componentes ficaram sincronizados. Esse cooler é compatível com o software de RGB da ASUS, da Gigabyte e da MSI. A minha placa mãe é da ASUS. Então eu controlo os efeitos RGB pelo software Aura Sync. Aqui por esse software tem vários efeitos RGB. Tem esses efeitos bem coloridos que misturam várias cores. Vou mostrar aqui alguns efeitos para vocês. Tem esse efeito aqui, tem esse outro efeito, tem esse vermelho com preto, tem esse que mistura várias cores. Tem esse efeito que fica piscando e mudando de cor, esse outro que fica pulsando e mudando de cor. E dá também para escolher qualquer cor para deixar que fixa. Dá para deixar na cor azul ou na cor verde, na cor amarela, cor vermelha. Se a placa mãe não tiver o conector ARGB, dá para ligar esse cooler em qualquer controladora ARGB, que tenha o conector ARGB de 3 pinos 5 volts, e controlar os efeitos por ela. Daí vai ter todos os efeitos da controladora aqui no cooler e também nos outros componentes ARGB do PC. E se tiver um kit de fãs da Aerocool que vem com controladora, dá para ligar esse cooler junto com as fãs na controladora e controlar os efeitos pelo controle remoto dela. Eu também fiz alguns testes de temperatura com esse cooler. O primeiro teste foi aqui no jogo GTA V. A configuração estava no muito alto e em Full HD. O processador que eu estou usando é um Ryzen 7 5700G. É um processador com gráficos integrados. Aqui no jogo, a temperatura do processador não passou de 55 graus. E a temperatura da GPU não passou de 50 graus. Eu também fiz o teste de temperatura aqui no programa AIDA64 Extreme. Eu estressei por 15 minutos o CPU, a GPU e também o cache. Eu fiz esse teste com o gabinete todo fechado. E depois de quase 15 minutos de teste, a temperatura do processador chegou no máximo a 59 graus. Ela ficou oscilando entre 58 e 59 graus. Eu gostei muito da eficiência desse cooler da Aerocool. Eu já fiz esses mesmos testes no cooler White Stealth, que é o cooler mais simples da AMD. E também no cooler White Prism, que é o cooler que vinha nos processadores mais top da AMD. Esse mesmo teste com o cooler White Stealth, a temperatura do processador chegou a 84 graus. E com o cooler White Prism, a temperatura chegou a 68 graus. Então deu uma grande diferença de temperatura entre esse cooler da Aerocool e esses dois modelos de cooler da AMD. E era mais ou menos isso que eu tinha para mostrar desse cooler Silon 4F da Aerocool. Eu vou deixar o link para a compra desse cooler aí na descrição do vídeo. E vou deixar também o cupom com 10% de desconto. E esse vídeo eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like. E se puder, se inscreva no canal. Valeu pessoal e até o próximo vídeo. E se inscreva no canal.